Olá, tudo bem? Eu sou o Jamilton Damasceno e bem-vindo ao meu canal. Na live de hoje, eu vou fazer um resumão do curso de Flutter. Então, eu vou falar alguns assuntos que nós abordamos nesse curso. Então, fica comigo que a gente já vai começar. Mas antes, eu vou aqui para o chat falar com o pessoal. Vamos abrir aqui o chat. Olá, Luiz! Tudo jóia? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal que já entrou logo cedo. O Paulo Oliveira, o Gustavo Benício. Fala, Gustavo Benício! Foi o primeiro a chegar aqui na nossa live. Parabéns! O Adriano Deve foi o segundo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tudo tranquilo com o áudio? O pessoal já está fazendo várias perguntas aqui. Luiz, tudo jóia? A Andreia, bom dia, bom dia! Fernando Dantas, salve Diogo Leal! Vocês estão me acompanhando aí no chat. Estão vendo como eu estou vendo também aqui. Josivânio, Roberval, Venício. Excelente! Ele falou que o áudio está ótimo. Então, tranquilo. Nós vamos começar então essa live falando sobre o Flutter. Então, se você não conhece o Flutter, no canal eu tenho um vídeo que eu falo especificamente sobre o Flutter. Mas, basicamente, com o Flutter, você consegue desenvolver aplicativos utilizando uma única linguagem e criando apps para o Android e para o iOS. Então, um único código e você tem apps nativos para o Android e para o iOS. Então, fica aqui comigo que eu vou fazer um resumo desse curso que eu tenho na Udemy. Nós vamos então voltar aqui no chat. Eu quero falar um pouco mais com vocês. O Eduardo falou ótima didática. Salve, Eduardo! Tudo bem? A Fabi Martins. E aí, professor ansioso pelo resumo? Vamos lá, a gente já vai começar esse resumo. Clarissa. Bom dia, Clarissa! Tudo jóia? Nós temos aqui o Nunes Games. Ele deu uma sugestão já aqui de pagamentos no Flutter. Eu já vi que vocês estão postando várias sugestões aqui para o curso de Flutter. Todas essas sugestões são sempre muito bem-vindas. Eu vou anotar todas elas aqui ao final da nossa live. Aqui tem mais um pessoal que falou aqui bom dia. O Alexandre. Bom dia, Alexandre! Já falei para o Luiz, Diogo, Glaucio Coutinho. Bom dia, Thiago, Josivaldo, Roberval, André, Alexandre, José. Muito bom dia para todos vocês. Então, vamos começar aqui direto para o resumo. Eu vou então abrir o meu navegador. Então, hoje eu vou fazer um resumo sobre esse curso, que é o curso de desenvolvimento Android e iOS com Flutter Cree15 Apps. Então, nesse curso é que eu ensino como criar aplicativos. Vocês vão ver agora alguns dos aplicativos que são criados no curso. E eu vou fazer um resumão sobre os conteúdos do curso. Então, fiquem à vontade para perguntar lá no chat. Enquanto eu vou falando, eu vou voltando de tempos em tempos lá para o chat. Então, vamos aqui para o navegador. Então, esse é o curso. Esse curso, ele tem 61 horas. Então, tem bastante conteúdo e eu vou fazer um resumo sobre esses conteúdos. Nós vamos então já partir para os conteúdos. Aqui eu tenho as primeiras sessões, aquelas sessões padrões. Quem já me acompanha na Udemy sabe que eu sempre tenho uma sessão Vamos Começar. Nessa sessão, eu dou as boas-vindas e eu aponto os grupos que nós temos no Facebook. Então, sempre importante que você siga os grupos no Facebook. Depois, nós já partimos para a instalação do Flutter. Aqui, nesse caso, já tem a instalação do Windows, Mac e Linux. Então, independente do sistema operacional que você utilize, você pode fazer a instalação normalmente. Aqui aparece uma opção opcional, caso você tenha poucos recursos para rodar o Android Studio. A gente sabe que o Android Studio é uma ferramenta um pouco pesada, então ela requer um pouco mais de recursos. O pessoal, às vezes, me pergunta quanto de recurso é preciso. Eu, normalmente, na verdade, no site do Android Studio, ele recomenda 3 GB de memória. Mas, pela minha experiência, eu sempre recomendo entre 6 e 8 GB. Com 6 GB, você já tem um Android Studio funcionando de forma mais fluida e com 8 GB, ele já funciona bem mais redondo. Então, eu recomendo entre 6 e 8 GB de memória e um processador acima de 5. Já Milton, com menos recursos, eu consigo fazer o curso? Você consegue. Só que o Android Studio vai ficar travando em alguns momentos. O que você pode fazer para resolver esses travamentos é utilizar essa opção, que é a aula 7, opcional, instalando o VS Code. Então, aqui na instalação do VS Code, ela é uma ferramenta bem mais leve, então você pode fazer a instalação e seguir o curso utilizando o VS Code. Normalmente, eu recomendo que você utilize o VS Code mais em última instância. Então, se realmente você não conseguir fazer o curso, aí sim você pode instalar o VS Code. Uma outra coisa interessante é que para emular os aplicativos, você pode também fazer isso no dispositivo real. E aqui, no Criando o Seu Primeiro Projeto, nós já vamos fazer as configurações básicas do Android Studio. Eu explico sobre virtualização, que é um recurso importante para você conhecer, para que você consiga aproveitar o máximo do curso. Então, essa aula é bem importante. E aqui eu tenho uma aula executando o app no dispositivo real. Então, eu mostro como executar direto no seu celular. Então, se você tiver qualquer problema com o emulador, que normalmente, se você tem poucos recursos, pode ser um pouco mais lento. Você pode assistir essa aula, que você vai rodar direto no seu celular e vai ser bem mais rápido. Eu mostro também aqui para o iOS, tanto para o Android quanto para o iOS. Eu vou voltar de novo aqui no chat. Eu acredito que a gente já tenha algumas perguntas por lá. Vamos subir um pouco mais aqui para ver algumas perguntas. O pessoal falou aqui, o Felipe Carvalho falou assim, faça exemplos com o MobX. Esse é um conteúdo que vai ser um conteúdo bônus, que eu vou adicionar nesse curso. Então, nós teremos esse conteúdo. Por enquanto, não tem. Mas é um conteúdo que a gente vai ter. O José Falto falou o seguinte, eu uso o Android Studio com 4 GB. É triste. Realmente, no caso do Android Studio, é uma ferramenta muito poderosa. Mas é uma ferramenta que requer muitos recursos. Então, para a minha experiência, eu recomendo sempre entre 6 e 8 GB e processador acima de 5. O Neil Nesgames falou que o meu é i5 e tem 8 GB de RAM. E você consegue rodar legal? Responde aqui no chat para a gente. Provavelmente, você vai conseguir rodar tranquilamente. O Joab Anderson já deu uma sugestão de adicionar o iFood no curso. O Jonathan First falou o seguinte, cadê os likes? Boa, Jonathan. Isso que eu pergunto. Cadê os likes? Não estou vendo like aqui. Estou vendo só 26 likes. Então, vamos colocar like aí, pessoal. Vamos, então, voltar aqui para o resumo. Então, aqui na seção 4, eu mostro como executar apps no iOS. Já na seção 5, eu vou mostrar como criar o seu primeiro app. Então, é nessa seção que você vai ter o primeiro contato com o Flutter. Na verdade, nós vamos criar um primeiro app, fazer uma execução, mas esse primeiro app ainda é uma coisa bem simples. Eu nem expliquei ainda a linguagem de programação. Depois, a gente já avança para a seção 6, que é a prenda Dart do zero. Então, aqui nessa seção 6, na verdade, a seção 6, a 7 e a seção 8 são seções bem importantes. A 6 e a 7, ela explica a linguagem Dart. Dart é a linguagem de programação que você vai usar para criar os seus apps com o Flutter. Então, utilizando apenas o Dart, você faz um único app, usando um único código, e ao final, você pode publicar o app para o Android e para o iOS. E os apps são verdadeiramente nativos. Então, aqui na seção 6, a prenda Dart do zero, eu falo sobre a linguagem de programação Dart, conto um pouco da história, eu mostro como executar códigos online, que é uma maneira bem mais fácil de executar os códigos. Fala sobre variáveis, arrays, operadores aritméticos, controle de fluxo switch, loops, for, while, if, else, e assim por diante. Depois, nós temos a próxima seção, que é a seção 7. E aqui na seção 7, eu já abordo conteúdos mais avançados. Eu explico funções, funções anônimas, que é muito utilizado, classes e objetos, construtores, herança, sobrescrita, classes abstratas, interfaces, mixings, que nós vamos utilizar bastante também, coleções e listas. Uma dica é que você que já conhece uma linguagem de programação, eu fiz um resumo. A seção 8, ela tem apenas 1 hora, 1 hora e 10 na verdade, e em apenas 1 hora, eu faço um resumo da linguagem Dart. Então, é o resumo que você precisa para já começar a criar os seus apps. Então, se você já vem do Java, já vem do Swift, já vem de outras linguagens, eu recomendo que você assista somente essa seção. Assistindo essa seção, eu faço um resumo. Então, você já sabe o que é uma variável, o que é uma classe, como funciona a herança, você já tem esse conhecimento. Então, nessa seção, eu faço um resumo, e você já consegue começar a utilizar a linguagem Dart. Então, nessa seção, é uma seção bem interessante, e a partir dela, você já consegue seguir o curso normalmente. Nós vamos, então, para a próxima seção, que é a seção de componentes de interface. Mas, antes, eu vou voltar aqui de novo no chat, para ver se vocês já fizeram novas perguntas, se tem algum questionamento. O Luiz falou o seguinte, além de 8 GB e 5 GB em diante, um SSD também ajuda. Exatamente, não é necessário. Mas, o SSD, ele deixa o processo bem mais rápido mesmo. Ah, o Thiago fez uma pergunta interessante. Quais são os novos módulos que tem no curso? Eu vou falar as últimas aulas que eu atualizei daqui a pouquinho. Vamos subir um pouco mais aqui, porque o pessoal fez perguntas já aqui em cima. Vamos subir. Vai ter a seção de Instagram igual no Android? Por enquanto, não. Mas, eu já vou falar sobre essa seção, e que os conteúdos que são abordados no curso, com os conhecimentos que você vai conseguir no curso, você consegue criar diversos outros apps. O Josivânio fez uma pergunta aqui interessante. Talvez, até valha a pena uma live para falar sobre isso. Ele perguntou da relação Flutter e Kotlin. Realmente tem essa similaridade com Kotlin. É possível também. É claro que dá um pouco mais de trabalho, mas é possível criar apps para o Android e também para o iOS. Vale a pena falar um pouco mais, mas não é igual o Flutter. Com o Flutter, a produtividade é muito maior. Em algumas seções que eu vou falar daqui a pouco, eu vou explicar algumas diferenças, quanto você tem de esforço para criar esse recurso em Android, em Java, na verdade, ou Kotlin, e Swift, e quanto você precisa de esforço para criar o mesmo recurso utilizando o Flutter. Então, já vou falar um pouco mais sobre isso. O Nelson já perguntou aqui, vai abordar o MobX? Sim. É um conteúdo bônus, não tem ainda no curso, mas é um conteúdo que já nos próximos meses eu pretendo adicionar no curso. O André Dias falou curso da Udemy de Flutter. Isso, esse é um curso que está lá na Udemy. Aqui embaixo, na descrição, eu tenho o endereço do meu site e lá no meu site eu estou com uma promoção especial hoje para quem quiser se matricular no curso de Flutter. Então, se você gostou e tiver interesse em se matricular no curso, quiser aprender muito mais, clica aqui na descrição que já tem o link para o meu site. O Paulo falou o seguinte, aqui é 4 GB de RAM e Paint um quadricor, consigo usar o Android Studio ou o Unity 3D numa boa. Olha lá, então é possível com 4 GB usar tranquilamente o Android Studio. Normalmente ele funciona muito mais redondo com 6 e 8 GB, mas vocês viram que com 4 GB é possível sim rodar o Android Studio. Vamos voltar então aqui para o navegador, Seguindo então aqui, aqui em componentes de interface, eu abordo como criar o Widgets, que são os componentes que você cria com o Dart para o Flutter. Aqui eu falo sobre Material Design, eu mostro a estrutura de um app, como você cria um app, eu mostro como criar colunas, formatações de textos, botões, que é o básico que você precisa saber para criar os seus primeiros apps. Mostro como controlar espaçamentos, que utilizando o Flutter é um pouco diferente, mostro como trabalhar alinhamentos, imagens, eu mostro como utilizar o layout base com o Scaffold. Scaffold é uma maneira muito prática de você criar rapidamente aquela interface inicial que você vê em todo o app, aquela barra superior, a área de conteúdos internas, então é muito fácil com o Scaffold. Eu explico a diferença de Stateless e Stateful Widgets, que são widgets que você pode criar, um é um widget dinâmico e o outro é um widget estático. Lá dentro do curso eu explico mais em detalhes, até a gente chegar no primeiro app do curso, que é o app Frases do Dia. E nesse app eu mostro apenas como gerar frases de forma aleatória, praticando os conhecimentos que foram ensinados anteriormente. Depois nós vamos criar o segundo app, que é o app Joaquimpo. O Joaquimpo é um jogo bem interessante, e eu mostro como criar a lógica e como criar a interface aqui nessa sessão. Depois que você aprender um pouco sobre o componente de interface, você já consegue desenhar as interfaces iniciais dos seus apps. Eu vou até abrir aqui a interface de alguns desses apps, você já deve estar conseguindo visualizar aí o vídeo. E aqui eu vou apresentar alguns dos apps. Então esse é o Frases do Dia. Nesse app você vai ver como inserir imagens, como fazer essa configuração aqui da barra superior, configurando cores, título, configurando texto, espaçamento. Então você vai aprender como colocar espaçamento entre esses componentes. Depois nós vamos criar o outro app, que é o Joaquimpo. E eu também utilizo esses conceitos de espaçamento, de imagem, mas aqui já é possível clicar em um botão e ele já faz uma ação. Então aqui em componente de interface, eu já explico os componentes de interface básico. A partir dessa sessão 9, você já consegue criar os seus primeiros apps. Com clique, com texto, com imagens e já fazendo um processamento. Depois nós partimos para a sessão 10, componente de entrada de dados. Todo app provavelmente vai precisar de componente de entrada de dados. Ao menos os apps maiores. Então caixas de texto para que você consiga digitar um nome, um sobrenome, uma idade e fazer alguns cálculos. Aqui no app 3, que é o app gasolina ou álcool, eu vou já abrir esse app também. Você vai aprender como fazer operações básicas. Então aqui nós vamos fazer cálculos, você consegue digitar um valor dentro de uma caixa de texto, eu pego esse valor, faço um processamento e exibo um retorno para o usuário. Eu vou avançar um pouco mais aqui, que você já consegue visualizar. Esse app é bem interessante. Aqui eu tenho álcool ou gasolina, você coloca o preço do álcool, preço da gasolina, pressiona o calcular e o app já calcula se é melhor utilizar o álcool ou a gasolina. Então realmente um app bem interessante. Vocês podem perceber que a interface já está bem bonita, então já tem cores bem trabalhadas. E uma observação importante, você está conseguindo visualizar na sua tela que esse app roda tanto no Android quanto no iOS. Aí você consegue visualizar a marcação Android e a marcação iOS. Então realmente você escreve um único código, cria um único app e ele funciona perfeitamente tanto no Android quanto no iOS. Um pouco mais adiante no curso, eu até mostro como fazer customizações específicas para o iOS e para o Android. Vamos então avançar um pouco mais aqui. Depois aqui em componentes de entrada de dados, então nós vamos utilizar checkbox, radio button, switch, slider, vários componentes que são importantes e que vão aparecer em diversos apps. Antes de avançar aqui para a navegação, vamos aqui no chat novamente. Agora já estou olhando o chat. Vamos ver aqui algumas perguntas. A Clarissa deu uma sugestão interessante. Ao invés de MobX e Block, use GetX. Na verdade o MobX está bem forte com os desenvolvedores, então tem muita gente já utilizando. Então por isso que a gente vai acabar abordando no curso. O Paulo Ferreira falou ainda não acabei o de 15 apps. Provavelmente você esteja falando do meu curso de Android. Esse curso realmente é muito bom. O Thiago Façanha também deu essa sugestão, GetX. É uma coisa para ficar em stand-by. Por enquanto a gente vai colocar o MobX, mas possivelmente a gente pode receber feedback de vocês e adicionar novos conteúdos no curso. Outra coisa, estou usando a versão 4.0 do Android Studio. É recomendado? Eu normalmente recomendo que você utilize a versão 3.5, que é a versão que eu estou utilizando lá no curso. Por que utilizar essa versão que eu estou utilizando no curso? As aulas foram gravadas nessa versão. Então, de uma versão para outra, pode ter, por exemplo, uma mudança de um botão, de um ícone, que faz uma determinada ação, mas o ícone mudou um pouco. Para quem já tem conhecimentos, essa mudança é tranquila. Você vai entender facilmente essa mudança. Agora, para quem está começando, pode ser bem problemático. Então, normalmente eu recomendo, faça o curso na versão 3.5, que é a versão que eu utilizo, para que você consiga acompanhar os vídeos tranquilamente. E depois você pode mudar para a versão 4.0, que é a versão mais nova. Então, essa é a minha recomendação nesse quesito. Vamos descer um pouco mais. O Coringa falou o seguinte, particularmente achei o Dart um pouco mais complexo que o Java para usar o Android Studio. Na verdade, quando você começa a aprender a criar apps para o Flutter, parece um pouco mais complexo. porque se você pegar o Android Studio lá, muitas coisas é possível fazer na própria interface. Então, por exemplo, eu quero usar uma caixa de texto. Eu clico, arrasto, jogo a caixa de texto na interface, já consigo utilizar. No Flutter, eu preciso criar essa caixa de texto. Eu crio ela com código. É claro que é bem simples de fazer, mas pode parecer um pouco mais difícil no começo. Mas eu garanto, com o Flutter, você vai ter uma produtividade bem maior e bem interessante. Então, daqui a pouco, nós vamos falar um pouco mais sobre essas diferenças de código. Vamos lá, o Luiz fez uma pergunta aqui. Ele falou o seguinte, você trabalha o conteúdo de organização do projeto, por exemplo, com o MVC ou semelhante? Por enquanto, no curso de Flutter, nós não temos um padrão abordado. Então, por enquanto, a gente não tem. A gente vai começar a usar o MobX, mas esse é um conteúdo que eu vou abordar ainda no curso. Vamos ver mais algumas perguntas aqui. O Oberdan Júnior falou o seguinte, fala depois sobre o campo de trabalho para o desenvolvimento de Flutter e se o Flutter junto com o Fuxia vai ser o futuro mesmo. Olha, o Flutter está sendo uma grande aposta. Já tem muitas vagas de trabalho pedindo Flutter e também nós temos várias empresas que já estão utilizando Flutter. iFood, Nubank. entrando lá no site do Flutter, você já consegue visualizar várias empresas que já começaram a utilizar o Flutter. Provavelmente, o Flutter ainda não tem um campo de mercado como o Java, como o Kotlin, está começando a surgir também, mas com certeza é uma aposta grande para o futuro. Porque o Flutter, com ele é possível desenvolver apps nativos para o Android e para o iOS. Ele tem uma produtividade muito alta. Eu não gosto de fazer comparações, mas eu já trabalhei com o React e a produtividade do Flutter é um pouco melhor do que inclusive com o React. É muito fácil criar alguns componentes no Flutter. E eu vou mostrar daqui a pouquinho alguns componentes e alguns códigos para que vocês vejam que realmente não é difícil criar esses componentes. O Josivânio falou o seguinte, o Flutter faz uso do CSS como o React Native. Na verdade, o Flutter usa uma estrutura parecida. Os conhecimentos que você tem de CSS, você vai utilizar com o Flutter. Ele é um pouco diferente do React, mas ele tem uma estrutura bem interessante e que os conhecimentos que você aprendeu com CSS vão ser reaproveitados. Então, é possível reaproveitar sim esses conhecimentos. Vamos, então, voltar aqui de novo para o navegador. Eu vou descer um pouco mais. Então, aqui, depois a gente cai na seção de navegação. Nessa seção, eu falo sobre como navegar entre telas. Então, dentro de um app, principalmente apps grandes, você vai navegando dentro de várias telas. Então, nessa seção é que eu mostro como fazer essa navegação. E aqui nessa seção, nós vamos criar um app chamado ATM Consultoria. Então, nesse app, você vai ver como trabalhar a navegação. Nessa seção, você também vai aprender a criar o app KaroKoroa, que é um app bem simples. Mas, com esse app, você vai aprender como passar valores de uma interface para a outra. Então, esse é um conhecimento importante na criação dos apps maiores. Então, vamos descer um pouco mais aqui. Então, na seção de navegação, você vai aprender a criar essa navegação. Aí, nós chegamos na seção 12, que é o consumo de serviço web e web service. Nessa seção, você abre as portas do mundo para o seu app. Pois, nessa seção, você consegue usar recursos de outras empresas. Então, se você quiser, por exemplo, trazer os vídeos do YouTube, você precisa utilizar o consumo de serviço web, utilizar uma API. E nessa seção, eu mostro como utilizar APIs. Uma coisa interessante de utilizar APIs com o Dart é que é mais fácil você utilizar API com o Dart do que se você escrever código Java ou Kotlin ou ainda utilizar códigos Swift. Então, é muito fácil escrever os códigos para você consumir uma API. Muito fácil. Então, eu brinco que com o Flutter, você consegue ter uma produtividade muito alta porque em alguns momentos, na verdade, na maioria dos momentos, você consegue escrever menos código para fazer mais do que é feito em Java e Swift, Android e iOS com Java e com Swift, escrevendo menos código e com a vantagem de que você já tem o app para os dois. Então, você escreve menos código do que se você escrevesse os códigos para Java e para Swift e você já tem o app para as duas plataformas. Então, ele realmente é bem produtivo. Eu falei de algumas vantagens, mas assim, uma das desvantagens do Flutter atualmente é que ela é uma tecnologia nova. Então, você não tem tantas vagas de trabalho como você tem, por exemplo, para Java, para Kotlin e para Swift no iOS. Então, é importante que você aprenda o Flutter, mas ela ainda é uma linguagem... Aliás, o Flutter não é uma linguagem, né? O Dart é uma linguagem ainda nova. Então, é uma tecnologia nova que tem muito potencial. Então, provavelmente, já no próximo ano, nós vamos ter diversos apps já utilizando o Flutter. Nesse ano e no ano passado, nós já temos grandes empresas que anunciaram. Nubank, iFood, várias outras empresas já começaram a utilizar o Flutter. Então, aqui na sessão 12, eu mostro como utilizar requisições. Aqui nós vamos criar o app Preço do Bitcoin, que basicamente nós vamos consumir uma API. Você pode, então, consumir a API, por exemplo, do Twitter, se você quiser trazer tweets para dentro do seu app. Você consome a API do Twitter e traz os tweets. A mesma coisa, se você quiser, por exemplo, trazer informações do Instagram, do Facebook. Imagina que você quer criar um app que faz integração com o Mercado Livre. É possível, utilizando essa sessão, você criar dentro do seu app uma maneira de consumir essa API do Mercado Livre e você consegue, por exemplo, visualizar vendas, fazer operações, acessando direto a API do Mercado Livre. Aqui eu mostro como fazer os principais tipos de requisição, post, put, patch, delete. E depois nós vamos criar o app 7, que é o YouTube. Então, dentro desse app, eu mostro como utilizar uma API profissional, que é a API do YouTube. Então, você consegue acessar os vídeos de um canal, trazer para dentro do seu app e depois fazer a execução do vídeo, tudo isso utilizando uma API profissional. Eu vou voltar, então, aqui de novo no chat. Nós vamos fazer uma pausa aqui no consumo de serviço web. Voltando, então, aqui no chat, aqui a gente tem mais algumas perguntas. O Paulo Ferreira fez uma brincadeira. O Júnior falou que aqui são 11 horas. Não peguei parte dessa conversa. Vamos dar uma olhada aqui para cima e vamos ver a parte dessa conversa. Os apps são iguais ao curso de Java? O Paulo Ferreira perguntou. Não são. Aqui a gente tem alguns apps diferentes. A boa parte dos apps são parecidos. Porque qual é a ideia, na verdade? Eu uso esses mesmos apps para explicar conceitos. Então, por exemplo, lá no Gasolina ou Álcool, que eu tenho também no meu curso de Android, tenho no curso de iOS, a maior parte dos meus cursos de desenvolvimento de aplicativos, eu tenho esses apps, porque a ideia é explicar a entrada de dados. Então, a entrada de dados tem um app simples, que é o Gasolina e o Álcool. Você coloca o preço do Álcool, o preço da gasolina e eu já faço um cálculo. Então, os apps não são exatamente iguais, mas tem vários apps bem parecidos. Precisa de um Mac para gerar o app para o iOS? Precisa. Você pode fazer esse curso inteiro só usando o Windows ou o Linux. Mas para gerar os apps para o iOS, vai precisar de um Mac. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer o curso inteiro testando o seu app no simulador do Android. Inclusive, aqui no curso, eu sempre vou testando nos dois simuladores. Eu sempre vou mostrando isso. E, ao final, você pode pegar o seu app, emprestar um Mac de alguém, caso você não tenha, alugar ou usar uma plataforma online. E, com isso, você consegue fazer a publicação. Mas precisa ter um Mac. Inclusive, no curso, eu abordo como fazer a publicação do app. Beleza. O Paulo Andrade falou o seguinte, o curso do Professor Jamil está top demais. Fico muito feliz. Agradeço, Paulo. O Ederson falou assim, é mesmo, Paulo. Já comprei vários. Fico muito feliz. E, pessoal, estou sempre trabalhando, me esforçando para trazer sempre os melhores conteúdos para vocês. Vamos lá. O João Lucas falou o seguinte, acordou cedo, em pleno sábado, hein, professor? Realmente, acordei um pouco cedo. Na verdade, não tão cedo, né? 11 horas não é tão cedo. Mas, por um sábado, realmente. Eu até peço desculpas, que a gente começou a live um pouquinho mais tarde, né? 11 e 6, na verdade, quando seria 11 horas. Porque eu troquei o meu microfone e eu estava fazendo alguns testes, resolvendo alguns testes. Então, agora, já está ok. Para as próximas, a gente vai começar pontualmente, no horário combinado. Então, foi um atraso bem pequenininho, de 6 minutos. Mas, normalmente, eu gosto de começar exatamente no horário. Então, foi por causa desse pequeno problema. Vamos lá. É possível na linguagem da arte acesso a imprimir relatórios? É possível, sim. No curso, eu não mostro como você fazer impressão em PDF. Mas, é possível. Tem várias bibliotecas que permitem isso. Inclusive, no curso, a gente aborda diversas bibliotecas que você pode utilizar dentro do Flutter. O Luiz Gustavo perguntou o seguinte, nos apps WhatsApp e Uber, você utiliza o gerenciador de estado? Infelizmente, não utilizo, mas a gente vai ter MobX no curso já nos próximos meses. Então, é um conteúdo que eu vou adicionar nesse curso como conteúdo bônus. Perfeito. Vamos voltar, então, aqui para o navegador mais uma vez. E vamos para a próxima sessão. Então, vocês entenderam que é importante esse consumo de serviço web. É uma sessão interessante. E depois, a gente avança para a manipulação de dados. Aqui, manipulação de dados, eu mostro como salvar dados direto no aplicativo do usuário. Então, você tem o seu celular, eu posso salvar dados direto no aparelho do usuário. E aqui, nós vamos criar alguns apps. Inclusive, tem um recurso bem interessante aqui. Eu vou abrir esse app para que vocês consigam visualizar. Que é um app bem interessante que utiliza o Floating Action Button. Eu quero avançar um pouco mais aqui. Então, esse é o app que nós vamos criar. É uma lista de tarefas. Então, você consegue visualizar que o app roda perfeitamente tanto no Android quanto no iOS. É um único código. e com esse único código, você pode executar no Android, no iOS, publicar na Google Play e na App Store. Então, realmente, um único código e você tem o app nativo para o Android e para o iOS. Então, aqui, nesse app, eu mostro como utilizar o Floating Action Button, que é aquele recurso bem interessante. Eu mostro também como remover utilizando o arrastar. Então, você arrasta para o lado e você consegue remover uma tarefa. E no caso do lista de tarefas, os dados, eles ficam salvos dentro do aparelho do usuário. Então, eu e o Jamilton estou usando, crio as minhas tarefas. Essas tarefas, eu não consigo compartilhar com outras pessoas. Já nas próximas sessões, eu mostro como fazer isso. Então, nesse caso, fica salvo direto no aparelho, no celular do usuário. Tanto no Android quanto no iOS. Então, aqui eu crio esse app, que é o oitavo app do curso. Depois, eu crio também o Notas Diárias. Eu vou até mostrar a interface do Notas Diárias, que ficou bem interessante. Nós vamos avançar um pouco mais. Deixa eu só localizar aqui o app Notas Diárias. Ah, na verdade, eu não tenho o app Notas Diárias aqui nesse vídeo de introdução. Mas aqui, a gente consegue visualizar. Eu posso ir até a aula Criando Interface, que vocês já vão conseguir visualizar a interface desse app Notas Diárias. E ele usa o mesmo conceito. Basicamente, com ele, você consegue salvar os dados. Só que o Notas Diária, ele tem já mais algumas informações, mais alguns conteúdos. Então, com ele, é possível fazer as operações básicas, quando você utiliza um banco de dados. Então, você consegue excluir, editar, adicionar e fazer a listagem. Uma coisa interessante do Notas Diárias é que ele também tem formatação de datas. Então, você consegue, eu vou até avançar um pouquinho mais aqui, você consegue, então, definir aqui um título e uma descrição. Ele salva essa data automaticamente no banco de dados e você consegue depois recuperar essa data e aplicar uma formatação, igual é possível visualizar aqui, 11 barra 06 barra 2019. Descendo um pouco mais, então, em manipulação de dados, nessa sessão, eu explico como trabalhar com banco de dados, tanto no Android quanto no iOS. Na sessão 14, eu falo sobre mídias, então, aqui é possível executar, pausar, parar, controlar o volume de sons. Então, se você quer criar um app que utiliza mídias, executa um MP3, executa um arquivo de áudio, pausa, você consegue aprender isso nessa sessão. Aqui também tem um conteúdo interessante que eu mostro como utilizar abas, que é uma coisa que o pessoal sempre pergunta e que muitos apps utilizam. Então, aqui você consegue visualizar funcionando perfeitamente no Android, do lado direito, e no iOS, do lado esquerdo. Perceba que existe algumas diferenças de exibição, mas é um único código, um único código e ele já aparece exatamente dessa maneira. A ideia desse app, Aprenda Inglês, é que você clica em cima de um bicho ou de um número e ele executa o áudio em inglês. Então, é um app bem interessante e a gente trabalha aqui também com abas. Então, dá para clicar em bichos, números, vogais, escolhendo, então, as abas. Inclusive, a gente usa abas também já no próximo app, que é o WhatsApp. Então, aqui a gente consegue fazer a execução de mídias, sons e vídeos. Aí, a gente cai já no Firebase. Antes de ir para o Firebase, eu vou voltar aqui no chat para ver se tem mais algumas dúvidas. vamos voltar aqui de novo. Vou subir um pouco mais. Tem várias perguntas interessantes aqui. Peço desculpa se eu não consegui responder todas elas. Eu vou dando uma olhada. Eu acabo escolhendo de forma aleatória aqui. Então, dou uma olhada, vejo e já começo a fazer a leitura. É possível, na linguagem Dart, acesso a imprimir relatórios? Ele já tinha feito essa pergunta, o Beco Júnior. O Luiz Gustavo tinha feito essa pergunta. O Diogo Leal fez uma pergunta interessante. Consigo acessar uma API que exige autenticação? Sim, você consegue. No curso, a gente usa um token. Então, no caso do YouTube, nós vamos utilizar um token que você envia ao fazer a requisição. Então, o YouTube é uma API profissional. A maior parte das APIs utilizam esse modelo de token. Então, por isso que eu escolhi o YouTube para fazer esse app, para ensinar como utilizar um API. O Fernando Dantas falou assim, você faz integração com algum API em Java, com Spring ou PHP com Laravel? Infelizmente, no curso, a gente não tem esse conteúdo. Mas, vou deixar anotado aqui essa sua sugestão, Fernando. O Carlos Eduardo falou o seguinte, bom dia. Quando está para publicar o app na Apple Store? já tem esses conteúdos no curso. A live de hoje eu vou abordar esse assunto. Dentro dos conteúdos do curso, finalizou o curso, quer publicar o seu app, eu já mostro como publicar. Na loja de aplicativos da Google e na loja de aplicativos da Apple. Então, é possível já publicar. Vamos lá. O Jaime. No estudo do Dart, a tela do DartPad ficou com muito zoom e a movimentação para cima e para baixo atrapalhava um pouco o entendimento. Ah, perfeito. Essa é uma ferramenta online que a gente usa. Ele falou aqui, quem foi que fez a pergunta foi o Jaime. Pergunta interessante, Jaime. Quando eu vou explicar a linguagem e programação Dart, eu uso o DartPad, que é uma ferramenta online que você consegue escrever os códigos mais facilmente. Então, na verdade, essa ferramenta você usa só em 2% do curso. Então, é só para facilitar a escrita de códigos e a execução rápida. pois se você tiver que fazer isso no Android Studio, acaba demorando um pouco mais. Então, nessa ferramenta online fica muito mais fácil. O Luiz Gustavo fez outra pergunta interessante. Professor, o senhor recomenda utilizar o Firebase para projetos comerciais? Se sim, quais? Pergunta interessante, Luiz Gustavo. Eu sim recomendo. Na verdade, o Firebase é uma ferramenta de back-end. Então, você pode criar, por exemplo, o seu back-end utilizando Node, utilizando PHP, utilizando Java, C Sharp ou qualquer outra linguagem de programação. Então, é possível criar esse back-end nessa linguagem. Qual é o problema? Você precisa conhecer essa outra linguagem para poder criar o back-end. Você precisa fazer o processamento, você precisa conhecer de banco de dados, você precisa conhecer de segurança, você precisa criar um API para poder receber as requisições do app. Então, esse sistema de back-end é uma estrutura um pouco mais complexa e que vai demandar tempo e tecnologia. Você vai precisar aprender novas tecnologias. Qual a vantagem do Firebase? Que é um sistema de back-end pronto, muito fácil de utilizar. Então, você faz o curso utilizando Dart e você não precisa aprender nenhuma outra tecnologia. Utilizando o próprio Dart, você consegue salvar dados em um banco de dados, no caso do Firebase, fazer upload de imagens, enfim, adicionar vários recursos interessantes no seu app, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre o Firebase. Mas vale muito a pena. O Firebase, ela é uma ferramenta paga, então você precisa pagar para usar essa ferramenta. Ela tem uma quantidade de recursos bem interessante, então, na verdade, ela começa a ser paga a partir de um certo momento. Então, você usa, por exemplo, um determinado espaço de banco de dados que é gratuito, você consegue fazer upload de imagens também com um determinado espaço que é gratuito, fazer determinadas requisições por segundo, uma quantidade bem interessante. Então, você consegue usar o Firebase, lançar o seu app e quando o seu app tiver um banco de dados, tiver muitos usuários bem maior, aí você começa a pagar. Mas se você for criar, por exemplo, esse back-end em Java, em PHP, em Node, você também vai precisar pagar por esses serviços de back-end para poder hospedar, para poder ter uma quantidade de requisições, para ter espaço para guardar suas imagens. Então, o Firebase é uma ferramenta que é bem mais fácil de fazer isso. Então, você pode sim utilizar o Firebase para criar aplicativos profissionais. Então, você pode criar apps comerciais, começar a vender o seu app e se o app der muito certo, tomara que dê muito certo, você então pode migrar para o plano pago. Mas aí, você já está com tudo configurado. Basicamente, você vai lá no Firebase e fala, agora eu quero um plano pago, pois o meu app está tendo muito acesso, está salvando muitos dados, então eu preciso de um plano pago. Vamos então voltar aqui de novo no navegador e é essa sessão que eu vou falar agora, a sessão de Firebase. Então, com o Firebase, eu já comentei um pouco sobre ela, esse é um serviço gratuito até um certo ponto, quando você começar a utilizar muito mais recursos, aí você precisa pagar, mas é um valor bem interessante e vale muito a pena e com a vantagem de que você consegue tirar o app do papel rapidamente. Então, você tem aquela ideia que é criar um app para um cliente e você quer fazer isso de maneira muito rápida, você pode fazer o curso de Flutter, aprende como utilizar, cria o app, usa o Firebase e quando esse app começar a dar mais retorno, então, aí a gente está falando de muitos acessos, de muitos downloads, muita gente subindo imagens, salvando dados no banco de dados, então, quando você tiver 10 mil, 15 mil usuários, é que aí você pode, então, começar a pagar. Então, é possível lançar o seu app sem pagar nada, você consegue testar, ver se o seu app tem aceitação, teve aceitação, começou a dar muito certo, você, então, começa a pagar. E tem um outro ponto interessante, o Firebase é assinado pela gigante Google, então, você vai usar as ferramentas de servidor da gigante Google, então, você realmente não vai ter problema ao utilizar o Firebase. Aqui na seção 15, eu mostro como configurar o Firebase, com o Firebase, eu explico também sobre recursos e preços, mas com o Firebase, é possível utilizar um banco de dados de maneira muito fácil, com poucas linhas de código, você consegue salvar dados no Firebase. se você tivesse que criar toda a estrutura em Node, em PHP, em Java, você teria que criar toda essa estrutura, criar uma API, usar o banco de dados, então, assim, você teria muitas linhas de código para conseguir salvar alguma coisa no banco de dados. Com o Firebase, uma linha de código, faz uma configuração, uma linha, você já consegue fazer isso. Eu vou abrir aqui uma dessas aulas, essa aula aqui, salvando e atualizando, e você vai ver que é muito fácil escrever os códigos aqui com o Firebase. Eu vou avançar um pouco mais, vou voltar aqui um pouquinho, perfeito, aqui você consegue visualizar bem. Percebe que eu tenho um Firestore DB, Firestore.instance, e eu tenho o DB.collection, usuários, eu tenho um document001, e eu tenho um setData que eu salvo os dados. Então, essa linha de código já salva os dados. Você não precisa fazer mais nada. É claro que tem uma configuração que você faz antes para ter o Firebase dentro do seu app, mas uma vez que você tem o Firebase dentro do seu app, para salvar dados, é muito fácil. Então, essa linha de código, você já consegue salvar os dados. E o Firebase faz todo o controle para você, então você não precisa se preocupar. Ele vai fazer o salvamento dos dados de maneira muito rápida e muito prática. Então, vamos descer um pouco mais. O Firebase é a ferramenta que eu uso dentro dos apps grandes. Então, avançando um pouco mais aqui para a seção 16, eu tenho aqui o WhatsApp. Esse app ficou muito interessante. É um dos apps que eu mais gosto aqui dentro do curso. Tem vários outros apps interessantes, o Uber, o OLX, que eu vou falar, mas esse app é bem interessante. Nesse app, eu vou avançar um pouco mais, é possível então, eu vou deixar executando aqui, nesse app é possível fazer a autenticação, que é uma outra coisa interessante, muito fácil do Firebase. Para fazer a autenticação, basicamente, algumas linhas, duas, três linhas de código, você já consegue fazer a autenticação. Então, só para vocês terem uma ideia, para fazer, cadastrar um usuário no Firebase, eu faço uma configuração que é super simples e depois, eu utilizo um método. Um método. Com um método, eu passo o nome do usuário, eu passo o e-mail, eu passo a senha e eu já crio um usuário no Firebase. Com o usuário criado, com outro método, eu consigo fazer a autenticação do usuário. Então, realmente, é muito fácil. E aqui, eu mostro como fazer a autenticação. O app WhatsApp, ele permite que o usuário faça o seu cadastro, faça a autenticação e ele permite também que o usuário altere as configurações. Então, é possível acessar a galeria de imagens, é possível usar a câmera para poder tirar uma foto e usar como imagem de perfil. Vocês vão perceber que do lado direito eu tenho Android, do lado esquerdo eu tenho iOS. Do lado direito está verde e do lado esquerdo está cinza, está um tom de cinza, clarinho. Isso acontece porque é possível com o Flutter você fazer essas diferenças. Então, eu consigo, por exemplo, configurar uma cor diferente para o iOS e uma cor diferente para o Android. Consigo usar botões diferentes para que? Você crie um app com o mesmo código, mas ele tem uma interface muito assim que siga os padrões do Android e os padrões do iOS. Então, no caso do WhatsApp, é possível fazer isso e eu mostro como fazer isso. Perceba que eu consigo enviar uma mensagem, eu consigo tanto mandar um oi, eu mandei um oi aqui para o meu amigo e eu acabei de enviar uma imagem e percebe que do outro lado ele já recebe essa imagem. nesse app eu mostro como enviar mensagens. Você vai observar também na tela de mensagens que a caixa de texto é diferente, o botão enviar é diferente também. Percebe que no iOS é só escrito enviar que é o padrão da Apple. Já no Android eu fiz uma bolinha, tem uma bolinha com ícone. Então, é possível fazer essa configuração. Então, esse app é um dos apps mais interessantes, eu gosto muito desse app. praticamente todos os meus cursos tem esse app, ele tem uma lógica bem interessante e que facilita aprender diversos conteúdos. Então, vou voltar aqui de novo no chat para a gente conversar um pouco mais. Vamos ver se tem mais algumas perguntas. o Jonathan perguntou o seguinte, em algum momento fala sobre ads ou compras no app e infelizmente a gente não tem esses conteúdos no curso, viu Jonathan? O curso tem 60 horas, é muito conteúdo, mas esse conteúdo realmente, por enquanto, nós não temos. Mas, já vou deixar anotado aqui sua sugestão. O Luiz Gustavo falou o seguinte, muito obrigado por responder as minhas perguntas, professor, parabéns pelos cursos, são excelentes, sucesso. Estou fazendo o curso de Android 18 apps e estou planejando adquirir o seu curso de Flutter. Vale muito a pena. Você pode se inscrever nesse curso de Flutter, lembrando que na Udemy, se você se inscreve em um curso, você tem acesso vitalício para sempre. Então, você pode se inscrever em um curso e fazer quando você puder. O Matheus falou o seguinte, cursos do Jamil são top, fico muito feliz, os meus alunos é que são tops. Agradeço, Matheus. O Rogério falou o seguinte, conexão com o SQL usando o Flutter é possível? É possível, mas normalmente eu recomendo que você utilize um API. Então, vamos colocar como exemplo que você tem um sistema na sua empresa, você já tem um sistema da empresa ou do seu cliente e você quer criar um aplicativo que acesse esse sistema. A minha recomendação é que você crie um API, normalmente, grandes sistemas já tem essa possibilidade de configuração de API e com o seu app você consegue acessar os dados da empresa. então consigo, por exemplo, acessar vendas, acessar compras e assim por diante. Eu posso criar um aplicativo que os vendedores da empresa saiam com esse aplicativo e ele consegue fazer uma venda, essa venda automaticamente atualiza o sistema da empresa que usa, por exemplo, o banco de dados MySQL, Postgre, Oracle ou qualquer outro banco de dados. Então, nesse meio é importante que tenha um API por questões de segurança. O Thaleson falou o seguinte, comecei o segundo curso e estou amando, fico muito feliz, muito feliz de ouvir isso. Vamos descer um pouco mais, tem mais algumas perguntas aqui. Já Milton, tenho seu curso, mas nunca consegui gerar a chave chá-1. Na verdade, no curso, eu não uso, nesse curso aqui, eu não uso recursos que precisam da chave. Eu até mostro como fazer, porque alguns recursos do Firebase utilizam, mas no curso mesmo a gente não usa. Se você teve algum problema, posta lá no fórum que a gente pode dar uma olhada, pode te ajudar. Normalmente, a maior parte dos alunos conseguem utilizar esse recurso, mas se você teve qualquer problema, pode postar lá no fórum que eu estou lá para ajudar. Rogério Santos, resumindo, tenho que ter um intermediário entre MySQL e Firebase? Não precisa ter intermediário entre MySQL e Firebase. Se você utiliza o Firebase, ele meio que substitui você ter um banco de dados MySQL. Então, você não precisa ter um banco de dados MySQL. Tem duas possibilidades. Eu posso criar um app com o Flutter. Então, vamos pensar no exemplo de uma empresa de vendas. Eu crio um app com o Flutter, eu acesso a API dessa empresa, eu consigo a API acessa o banco de dados MySQL, então eu consigo acessar a API e trazer todas as vendas para exibir dentro do app. Ou ainda, eu consigo fazer uma operação de venda pelo app, eu mando essa venda para a API e a API é que faz a atualização no banco de dados. Essa é uma possibilidade. Se você não quiser utilizar uma API, seja porque você está criando um app novo, imagina um app que vai fazer vendas mas que não tem uma comunicação com outro sistema. Aí, você pode só criar o app e esse app acessa direto o Firebase. Então, a pessoa vem e faz a venda e essa venda cai direto no Firebase. Você até pode criar um app administrativo para que as pessoas consigam ver as vendas que foram feitas lá no Firebase. Então, tem essas duas possibilidades. Vamos, então, voltar mais um pouco aqui para o navegador. A gente está chegando aqui no finalzinho dos conteúdos. Eu vou descer um pouco mais. Então, o app WhatsApp ficou bem interessante. Vale a pena. O app ficou bem legal. Vale a pena fazer esse app. O próximo app, na verdade, a próxima sessão fala sobre mapas e geolocalização. Aqui, eu crio um app Minhas Viagens, que é um app bem simples, mas eu ensino o básico de como trabalhar com mapas, como marcar um ponto no mapa, como capturar a localização do usuário. Eu vou abrir, então, esse app. e aqui você consegue visualizar o app rodando. Esse app Minhas Viagens é um app bem simples. Basicamente, eu navego pelo mapa, clico, seguro apertado, adiciono o marcador e ele salva esse marcador. Eu vou apenas pausar aqui para que vocês consigam visualizar. Então, aqui eu consigo adicionar o marcador. Percebe que eu adicionei aqui o marcadorzinho. ele pega essa posição, o endereço e em seguida ele salva lá em Minhas Viagens. Então, é um app bem interessante e ele usa, inclusive, a localização do próprio usuário também. Então, nessa sessão, eu mostro como, por exemplo, monitorar um usuário. Então, o usuário pode instalar o seu app, ele consegue dar volta no quarteirão e você consegue ir marcando no mapa onde que esse usuário andou de acordo com a localização dele. E agora, nós caímos num app bem interessante que é o app Uber. Esse app é um dos apps mais interessantes e até mais longos aqui do curso. Nesse app, eu vou até avançar um pouquinho mais. Aqui com o app, você consegue fazer a autenticação de usuário, só que você pode escolher se você é um motorista ou um passageiro. Se você for um motorista, você cai em uma tela e se você for um passageiro, você cai em uma outra tela. Então, realmente, um app bem interessante. faz o cadastro do usuário, só que eu consigo diferenciar se é um motorista ou se é um passageiro. Essa mesma lógica, você pode utilizar para diversas outras coisas. Imagine que dentro do seu app, você tem, por exemplo, um cliente que vai consumir um produto e um cliente que vai vender o produto. Teve até uma pergunta no chat sobre o iFood. O iFood usa essa mesma lógica. Você pode fazer um cadastro sendo uma pessoa que quer consumir o produto ou você pode fazer um cadastro sendo uma empresa que quer vender um produto. Então, é mais ou menos essa mesma ideia. Aqui no app iFood, eu vou avançar um pouco mais. Aqui o usuário consegue escrever para onde ele quer ir. Então, eu já pego a localização dele. Ele não precisa falar onde ele está. Eu pego a localização atual dele, exibo na tela. Aí, do lado esquerdo, vocês estão conseguindo visualizar o painel do passageiro. Então, eu pego a localização do passageiro, ele escreve para onde ele quer ir e em seguida ele pode já chamar o Uber. Quando ele chama o Uber, eu exibo a confirmação de endereço. Então, a partir desse endereço que ele colocou, eu já trago mais informações. Tem como fazer isso e eu mostro lá dentro do curso. Em seguida, já cai essa requisição aqui para o motorista. Do lado direito tem o painel do motorista. Então, aqui você consegue visualizar as requisições do motorista e o motorista ele consegue aceitar essa requisição. Quando ele clica em cima da requisição, eu abro no mapa o local que está o motorista e você consegue observar que do lado direito eu tenho o motorista, tem um ícone do motorista, a localização do motorista e do lado esquerdo eu tenho o passageiro que tem o ícone do passageiro. Então, o motorista consegue iniciar a corrida, ele consegue, na verdade, aceitar a corrida. Aceitou? No mapa, eu já exibo os dois, motorista e passageiro. E agora, o motorista ele pode, então, iniciar a corrida e já ir em direção ao passageiro. Conforme ele vai se locomovendo até o passageiro, nós vamos atualizando no mapa. Até que ele chega até o passageiro e ele pode, então, finalizar a viagem. Uma coisa interessante que tem nesse app é que depois que ele termina a viagem, que ele leva o passageiro até o seu local, ele exibe um valor que é cobrado pela viagem. Então, é um app bem interessante e nesse app a ideia dele é explicar como trabalhar com mapas e geolocalização. Então, eu consigo saber a localização tanto do motorista quanto do passageiro. Eu vou atualizando isso em tempo real. Eu vou fazendo atualizações no mapa. Então, se o motorista ele... o passageiro está aqui, o motorista está aqui, o motorista anda um pouquinho, eu já atualizo o mapa para essa nova localização. Eu vou voltar então aqui no chat ver se tem novas perguntas. Imagino que deva ter já várias perguntas. Professor Jamilton, o Alan, perguntou o curso é para uma pessoa sem nenhuma experiência em programação? O curso começa do zero. Então, se você não tiver experiência em programação, você vai conseguir seguir o curso normalmente. Eu explico desde o que é uma linguagem de programação, como criar uma variável. Então, lá naquelas sessões iniciais, eu tenho uma sessão de resumo para quem já sabe programar, mas eu tenho as aulas detalhadas, passo a passo, para quem quer começar do zero. O David falou o seguinte, ele explica em detalhe, passo a passo. Muito obrigado, David. Exatamente, eu tento sempre explicar passo a passo para que as pessoas que estão começando consigam utilizar normalmente. O Paulo Andrade fez uma pergunta, usar JSON para consumir API? É tudo de bom? Vai de Firebase? Exatamente, lá na API, inclusive eu mostro como você consumir um API, pegar os dados que são retornados em JSON e então fazer a exibição dentro do seu app. Vamos subir um pouco mais aqui, tem mais algumas perguntas. Vamos lá. O Alexandre falou o seguinte, estou matriculado em cinco cursos seus. Fico muito feliz, viu Alexandre? Eu lembro de você, eu já respondi algumas perguntas suas, acho que até no chat também, lembro de você. Perfeito, então vamos voltar aqui de novo para o navegador. Então agora, a gente está indo para a etapa final, então aqui nós tínhamos já esse conteúdo e agora eu vou falar sobre as duas novas sessões que eu adicionei no curso. Recentemente, eu adicionei a sessão de animações, aqui eu mostro como colocar animações dentro do seu app. Então, são vários efeitos interessantes que você pode fazer. Aqui eu mostro, dou um exemplo de como criar essas animações e aqui eu mostro uma tela de login animada. Você consegue visualizar, eu vou recarregar essa tela aqui de novo, voltar um pouco mais, você vai conseguir observar que nessa tela, perceba que tem toda uma animação, o botão vai surgindo, as caixas de texto vão surgindo, as imagens, ela começa de um blur até começar a aparecer. Então, nessa sessão, eu abordo animações e animações, assim, deixam o seu app muito mais interessante, a navegação fica mais interessante e fica muito mais atrativo para os usuários. Então, aqui eu abordo como criar diversos tipos de animações. Desde movimentações, você pode, por exemplo, movimentar a imagem de um lugar para o outro, você pode fazer uma imagem aparecer ou você pode pegar um botão, imagina que o usuário clicou em cima de um botão, você cobre a tela com esse botão ou você executa o app, o app começa com um ciclo e depois ele expande e vira um retângulo arredondado. Então, são várias as animações que você pode fazer nessa sessão. Uma nova sessão que eu adicionei no curso, essas duas sessões foram sessões bônus, eram sessões que não tinham no curso e foram adicionadas recentemente. Aqui, eu tenho a sessão OLX. esse app ficou muito interessante, vocês vão gostar muito. Nessa sessão, eu recrio o famoso app OLX. No app OLX, é possível vender, então, você consegue cadastrar um produto e outra pessoa consegue visualizar esse produto, entrar em contato com você por telefone para comprar esse produto. Você consegue visualizar aí na tela que do lado direito eu tenho o Android, do lado esquerdo eu tenho o iOS. Então, realmente o app funciona tanto no Android quanto no iOS. Na tela inicial, eu consigo filtrar para o região, então, eu, usuário, acesso, quero comprar alguma coisa, eu consigo filtrar para o região, por categoria. Vou avançar um pouco mais aqui no app. Aqui eu mostro esse filtro, então, posso filtrar para o região, quero só a região de São Paulo. Agora, eu quero apenas automóveis e ele exibe apenas automóveis. Depois, eu vou mostrar a parte de gerenciamento. Tem uma parte interessante aqui que eu consigo, que você consegue visualizar esse slider. Então, o usuário, ele consegue clicar em cima do anúncio, ele vê informações do anúncio, ele consegue navegar pelas fotos. Uma coisa interessante é que aqui ele também consegue ligar. Ele pressiona o botão ligar, eu já abro para ele fazer uma ligação. Agora, se o usuário não tiver cadastrado, então, esse usuário aqui ele não está cadastrado. É um usuário normal, ele baixou o app, ele começa a visualizar os anúncios, mas se ele quiser se cadastrar para conseguir também criar anúncios, é possível. E eu mostro aqui. Então, o usuário consegue fazer um cadastro, consegue fazer a autenticação e ele consegue visualizar aqui os anúncios. Ele pode, por exemplo, ir em meus anúncios, ele consegue ver os anúncios que ele já criou, ele consegue excluir um anúncio que ele não quer mais ou ele consegue criar um anúncio. e aqui tem alguns recursos bem legais. Primeiro, eu consigo fazer o upload de imagens no Firebase, que eu já tinha mostrado em sessões anteriores, lá no WhatsApp. Eu consigo salvar uma imagem no Firebase e recuperar essa imagem. Aqui eu consigo salvar várias imagens, consigo utilizar aqui um spinner para exibir a região e a categoria. E uma coisa interessante é que eu consigo fazer formatação de moeda. Então, aqui, percebe que quando eu digitei ali 200 mil, já apareceu essa formatação de moeda. Eu também consigo, vou voltar um pouco mais, eu também consigo formatar números de telefone. Então, você consegue formatar número de telefone. Na verdade, eu mostro várias outras ferramentas, você pode formatar diversos outros números, mas nesse app eu uso moeda e eu uso número de telefone, que é um recurso bem interessante. Então, o usuário vai só digitando número e ele já vai colocando as máscaras. Então, eu vou voltar um pouco mais aqui. Então, percebe que eu tenho um número. Quando eu digito o número, eu digito só o número e ele já coloca os parênteses, o tracinho, coloca o ponto, coloca a vírgula também lá no valor. Ao cadastrar o anúncio, ele abre uma tela que mostra que o anúncio está sendo salvo. Uma vez que esse anúncio foi salvo, esse anúncio já aparece, as pessoas já conseguem visualizar e entrar em contato ligando para a pessoa para poder comprar esse produto. Então, descendo um pouco mais, esse foi um app novo que eu adicionei no curso recentemente. E por último, a gente fecha com chave de ouro. Você aprendeu a criar os seus apps, agora você precisa publicar esse app. E para publicar, eu mostro como publicar utilizando tanto a Google Play, que é a loja de aplicativos para apps Android, quanto a App Store, que é a loja de aplicativos para o iOS. Então, eu mostro as duas. Nessa sessão, eu começo fazendo configurações no app, por exemplo, configurando o ícone. Quando você vai abrir, por exemplo, qualquer app, ele já tem um ícone. É nessa sessão que eu mostro como fazer a configuração. Aqui, eu também gero, perceba que aqui eu tenho as aulas Android e eu tenho as aulas iOS. Essas aulas de iOS foram adicionadas recentemente também. Eu acho que teve até um aluno que perguntou sobre isso. Elas foram adicionadas recentemente. Então, você pode... Aqui eu até mostro como fazer pequenas edições na imagem para que você consiga fazer a publicação do app. Quando você publica um app, eu vou até mostrar aqui, você precisa de algumas imagens, alguns screenshots. Aqui você consegue visualizar no caso do Facebook. Eu vou avançar um pouco mais. A gente tem algumas imagens. Essas imagens aqui, essas imagens inferiores que aparece uma moça. Vamos descer um pouco mais. Vamos ver se... Aqui, ó. Aqui dá para ver bem. Então, aqui você consegue visualizar essas imagens. Essas imagens são screenshots que você tira do seu app para fazer a publicação. E eu mostro como tirar essas capturas de tela, inclusive como fazer edições básicas usando a ferramenta online para que você consiga deixar exatamente como aparece ali o Facebook. Você consegue escrever um texto, colocar uma cor de fundo e colocar as suas imagens. Então, eu mostro como fazer isso até fazer realmente a publicação do app. Então, aqui onde está escrito Android, eu mostro como fazer a publicação para o Android, para lojas de aplicativos chamada Google Play. E eu mostro também como publicar depois na App Store. Uma observação que eu já deixo, se você quiser publicar o seu app para o Android, tem uma taxa de 25 dólares que é pago uma única vez. Então, você paga 25 dólares e depois não precisa pagar mais. Então, você já consegue publicar o seu app. fazendo... Você pode criar o app usando Windows, usando Linux. Então, você pode criar o seu app no curso inteiro, publicar o seu app utilizando Windows ou Linux. Agora, para fazer a publicação na loja de aplicativos da Apple, já é um pouco mais caro, na verdade, já é bem mais caro. É 99 dólares por ano. Então, não é igual no Android que você paga uma vez e não paga mais. É 99 dólares todo ano. você precisa pagar essa taxa de 99 dólares para poder publicar os apps. Nas duas plataformas, você pagou a taxa, você pode publicar quantos apps você quiser. Então, não tem uma limitação, mas você precisa pagar essa taxa. Uma outra coisa é que para publicar os apps na App Store, você vai precisar de um Mac. Então, é uma desvantagem. Mas o que você pode fazer? Criar o app inteiro utilizando Windows, utilizando Linux e ao final, você pode utilizar o Mac apenas para fazer a publicação. E nessas aulas, eu mostro do zero, desde como configurar a conta, pagar a taxa, fazer toda a configuração que você precisa para que o seu app seja publicado na App Store. E aqui, nessas aulas, eu vou até o final, eu publico um app na App Store. Então, você vai conseguir acompanhar o passo a passo de como fazer a publicação do zero, tanto na Google Play quanto na App Store. E com isso, a gente encerra aqui o nosso resumão do curso de Flutter. Eu vou separar agora o finalzinho, alguns minutos para responder aqui algumas perguntas. Mas, é isso. Então, o curso é um curso bem completo que aborda já vários conteúdos interessantes. São 60 horas de curso. Aqui embaixo, no link do meu site, eu tenho um preço especial que eu estou fazendo hoje para vocês que estão assistindo essa live. Então, quem não está no curso ainda, já clica lá, se matricula, que o curso realmente está bem interessante. Você conseguiu ver nesse resumão tudo que é feito no curso. Alguns conteúdos que eu já sei que vão ter e eu posso já divulgar. MobX. MobX é importante e já nas próximas semanas, nos próximos meses, eu já pretendo adicionar esse conteúdo no curso. E provavelmente, a gente vai fazer uma nova live para que eu consiga explicar, apresentar os conteúdos que eu vou adicionar. Então, por enquanto, esse é um conteúdo bônus que eu já quero adicionar. Vou voltar aqui no chat para ver aqui algumas perguntas. Então, vou arrastar aqui o meu chat. Deixa eu só abrir aqui o chat. Perfeito. Então, vamos lá. Vou subir um pouquinho mais agora. Vocês estão acompanhando... Opa! Deixa eu voltar o chat aqui de novo. Perfeito? Vocês estão acompanhando aqui junto comigo o chat. Eu vou subir um pouco mais. O Anderson, cheguei atrasado. Não se preocupa, Anderson. Essa live vai ficar salva. Então, não precisa se preocupar. Qual o banco de dados do OLX? O OLX, o Anderson fez a pergunta. O OLX, ele usa o Firebase. Na verdade, tanto o WhatsApp, Uber e OLX usam o Firebase. Por quê? Como o curso é muito focado em desenvolvimento de aplicativos, para que você utilize outro back-end, eu precisaria explicar como criar esse back-end. Eu tenho até no meu curso de web 2020, 20 projetos, lá eu mostro como criar API com PHP, eu mostro como utilizar o PHP, mas você pode criar esse tema de back-end usando qualquer outra linguagem. Eu uso nos cursos do Firebase porque o foco do curso é ensinar você a criar aplicativos. então, normalmente você pode salvar dados utilizando uma API, então você pode fazer integração com sistemas utilizando a API, seja Facebook, Twitter, Mercado Livre, Amazon, qualquer plataforma nesse sentido. Então você consegue, por exemplo, trazer as listagens de produtos da Amazon, utilizando a API da Amazon, ou fazer operações no Mercado Livre utilizando um app, um app que você mesmo pode criar utilizando a API do Mercado Livre. então para fazer essas integrações é que a gente usa a API. Agora, para que você consiga salvar dados sem um sistema de back-end, sem que você tenha que criar do zero um sistema de back-end, aí que entra o Firebase, que é uma ferramenta muito interessante. Então vamos supor que você tenha uma ideia de como criar um app e você já quer criar esse app com as tecnologias que você domina, por exemplo, Flutter. Você pode fazer esse app usando o Firebase. Quero, por exemplo, vou dar um exemplo de app de anúncios de vaga de emprego. Quero criar um app nesse sentido. Você pode criar esse app usando o Firebase e utilizando o Flutter. Você não precisa aprender uma nova tecnologia de como criar um sistema de back-end que pode ser bem trabalhoso, você pode talvez demorar até bem mais do que o dobro do tempo para criar esse app. Então provavelmente com o Firebase você consegue fazer um app na metade do tempo que você não precisa se preocupar com o back-end. você vai utilizar como back-end o Firebase. Então se você quer, por exemplo, subir imagens para um servidor para que outras pessoas consigam ver essa imagem, você precisa ter um sistema de back-end que faz isso. Se você quer salvar dados em um banco de dados, você precisa ter um sistema de back-end que faz isso. Então se você não quer ter o trabalho de criar todo esse sistema de back-end, você pode simplesmente utilizar o Firebase com algumas linhas de código. Você já consegue salvar dados, você já consegue fazer upload de imagens, tudo de maneira muito fácil. Então vamos voltar aqui de novo. A gente já está indo para o final, vou responder mais algumas perguntas. Vamos lá. O Glaucio Coutinho falou o seguinte, ou seja, 99 taxa anual. Exatamente, Glaucio. Para publicar para a App Store, precisa pagar essa taxa anual. O que normalmente eu recomendo e é o que as empresas, a maioria das empresas fazem. Os desenvolvedores fazem, aliás. Você publica primeiro o seu app para o Android, que é 25 dólares, você paga uma única vez, publica o seu app para o Android, mas você já tem o app para o iOS também. Você sente como vai ser o desenvolvimento do app. Se o app der muito certo, começa a dar muito certo, em seguida você já publica o app também para o iOS. Aí precisa pagar essa taxa realmente de 99 dólares anual. Fernando, você pretende adicionar mais projetos dentro do curso de Flutter? Por enquanto, não. Eu tenho um conteúdo que eu já quero adicionar, que é o MobX, mas por enquanto não tem previsão. Mas para quem me acompanha já nos meus cursos, sabe que os cursos começam com 30 horas e aí ganham mais 10 horas, ganham mais 15. Então eu vou sempre adicionando novos conteúdos. É claro que eu tenho uma limitação de aulas dentro da Udemy, então não posso, eu tenho um limite de aulas dentro da Udemy, não dá para passar esse limite de aulas. Inclusive em alguns cursos a gente já atingiu esse limite, não dá para colocar mais conteúdos. Mas é possível sim que eu adicione mais conteúdos dentro do Flutter. Então eu anoto sempre essas sugestões, estou sempre de olho no fórum, vocês estão sempre me dando várias sugestões lá e eu estou sempre anotando e baseado nessas sugestões eu vou criando novos conteúdos sim. Os conteúdos mais pedidos eu costumo produzir atualizações. Quem me acompanha lá no curso de Android 2020 sabe que notificações era uma coisa que não tinha, a gente adicionou, tem vários conteúdos interessantes que foram adicionados depois porque vocês pediam. Então alguns conteúdos dá para adicionar. Tem algumas coisas que normalmente acabam tendo que ser um outro curso. Então, por exemplo, design de interface, como criar interface. isso tem que ser um outro curso porque é uma coisa que demanda uma certa quantidade de horas. O Aleph falou o seguinte, quais os motivos de um app ser recusado pelas lojas? Quais as objeções? Normalmente todas as lojas de aplicativos elas têm uma documentação sobre os principais problemas. Normalmente quando você publica um app, se o seu app não foi aprovado que pode acontecer, eles te dão retorno. Por exemplo, eu já tive app que não foi aprovado porque usava uma música, porque usava um som que não tinha os direitos autorais definidos. Então aí você precisa colocar os direitos autorais ou tirar a música e subir o app novamente. Se você utiliza, por exemplo, imagina que eu publico um app que usa o logo do YouTube. Com certeza esse app vai ser reprovado. Ou ainda o app não tem os requisitos mínimos ou o app exibe algum erro porque quando você publica um app, você faz a publicação do app, esse app cai em revisão, pessoas vão analisar o seu app, no caso do iOS, no caso do Android, eles têm já vários robôs que fazem várias verificações e aí uma pessoa, na verdade, ela dá só uma olhada final. Em alguns casos, nem existe essa olhada final, o app já é direto publicado. Então, se você publica um app para o Android, normalmente, em poucas horas, em alguns dias, no máximo, você já tem um app publicado se não tiver nada de errado. Já no iOS, ele chega a demorar cinco dias, então é um processo um pouco mais burocrático. Mas, normalmente, são esses os motivos. E esses motivos são retornados pelos avaliadores. Então, seja porque você está usando a logo de uma empresa que você não deveria, seja porque o seu app tem um erro em algum lugar, então, ele faz uma operação e em determinado momento ele gera um erro, então, eles fazem essa verificação, não pode gerar erro, gerou erro, eles também fazem a recusa. Então, normalmente, os motivos da recusa, você vai receber por e-mail esses motivos. Fernando falou o seguinte, dá para criar jogos com Flutter? Dá para criar jogos com Flutter. Infelizmente, no curso, eu não abordo, porque o curso está bem focado em criação de aplicativos, mas eu não abordo, então, os jogos, mas dá para criar sim utilizando o Flutter. O Luiz falou o seguinte, Jamilton, comprei o curso logo que você lançou e com esse, é meu terceiro. Estou fazendo ele com calma e gostaria de ver neles notificação, monetização e padrão de projeto. Excelente, as sugestões são muito boas. Provavelmente, você, Luiz, que acompanhou o curso desde o começo, você percebeu que durante o curso, nós fomos adicionando vários conteúdos. Então, vários apps foram surgindo dentro do curso. Eu peguei uma conversa aqui pela metade. O Paulo perguntou o seguinte, Olá, professor, você ensina em algum app para fazer gravações de áudio e vídeo? Eu não ensino no curso, mas existem várias bibliotecas dentro do Flutter que permitem fazer isso. Esses dias no fórum, um aluno me perguntou sobre isso. Fazendo uma pesquisa lá no fórum, gravações, você já vai conseguir localizar. Ou você pode me perguntar lá no fórum que eu já te mando o link dessa biblioteca. É uma biblioteca bem interessante sobre como fazer gravações. Vamos descer um pouco mais. Vamos lá. Perfeito, a gente tem já novas perguntas aqui. O Glaucio fez uma pergunta interessante. Hamilton, certinho, depois que o app der certo, podemos criar uma conta do seu cliente direto no App Store como developer e o cliente assume a taxa de 99? Dá para fazer isso sim. Lá dentro da App Store é possível fazer essa configuração. Inclusive, você pode até criar a conta para o cliente e o cliente é que assume, que é, na verdade, o que tem que acontecer. Então, é importante que você saiba essas informações até para conseguir passar essas informações para o cliente. porque se ele quiser o app dele publicado no Android e no iOS, ele precisa, então, assumir essas taxas. Então, é isso, pessoal. A ideia não é responder muitas perguntas. Eu pretendo fazer mais lives para responder as perguntas de vocês. Então, a gente vai ter outras lives só para focar em perguntas. Então, eu quero fazer um bate-papo, tirar várias dúvidas. fiquem de olho já nas próximas semanas. Na verdade, na próxima semana eu pretendo já fazer uma live de dúvidas de um outro curso de Android e também de dúvidas do curso de Flutter. Espero que vocês tenham gostado de mais essa live. Continue comentando lá no chat. Coloquem sugestões de live que vocês querem que eu traga, que eu vou trazer. Podem colocar aqui nos comentários ou comentem lá no chat quem ainda está ao vivo que eu vou trazer várias lives aqui para o canal e eu quero que vocês sugiram conteúdos. Então, é isso. Agradeço muito. Fico muito feliz de ter todos vocês. A gente tem agora vários espectadores simultâneos. Fico muito feliz. Agradeço por cada um de vocês ficar esse tempo comigo. Então, um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.